Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui num lugar bonito, é... Lago San João, aqui na cidade de Salto. É pessoal, nós iniciamos o nosso vídeo lá na Vila Independência, lá, e finalizamos o nosso vídeo aqui, tá bom? É, a entrada do vídeo vai ser rapidinha, porque nós finalizamos aqui, então nós mostramos as belezas desta região no fim do vídeo, tá bom? Então é isso aí, ó. E tem uma surpresinha também no fim do vídeo, fica ligado, veja até o fim do vídeo. Vocês estão vendo aqui que eu estou batendo as pernas aqui, que é justamente por conta dessa surpresinha aqui, que é para que eu não leve, eu estou olhando aqui, né? Para que eu não leve para casa essa surpresinha. Fica no vídeo até o final, que lá vocês vão saber o que eu estou falando. É, é nóis que heróis, deixa eu andar com a surpresinha aqui. Eu estou ficando incomodado aqui, não sei se tem a surpresinha, mas eu estou incomodado, tá bom? É nóis que heróis, vamos que vamos que é o que tem para hoje. Roda, roda que eu estou indo nessa. Fui! Bem, amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, olha aí, ó. Bem-vindo à Estância Turística de Salto. É isso aí, ó. Hoje, vou dar uma rodadinha aqui na região, tá? Esse bairro aqui, à nossa direita aqui, é o bairro Jardim Independência. E vamos conhecer mais um pouquinho dessa instância turística. É, nem sabia que Salto era uma instância turística, pessoal. Chegando aqui devagarzinho, com tranquilidade. Só apreciando aqui as belezas da região, né? Aqui é o obelisco do Rotary Club, chegada da cidade. Vamos seguindo aqui. Essa aqui é a rodovia SP-079, pessoal. Para vocês terem uma ideia, essa rodovia aqui, ela vai levar vocês até a cidade de Juquiá. Ela corta Salto, corta Itu, corta Sorocaba, vai cortando aí, corta Tapiraí. Todas essas cidades aí, a gente já registrou e temos certeza do que estamos falando. A gente não viu isso no mapa, não. Então, a gente já esteve lá pessoalmente, tá? Então, por isso que eu tô falando que ela vai cortando essa região toda aí, tá? MKLog, armazém geral, né? Armazém logístico aí, né? Estamos entrando aqui. Esse posto aqui tem GNV, pessoal. Para você que precisa abastecer no GNV, o posto aqui, o BR, que é a nossa... A nossa esquerda aqui, sentido contrário da via, ele tem GNV, tá? Aqui, a rodovia aqui ganhou o nome de Avenida 9 de Julho. Sempre que ela passa por dentro de alguma região urbana, ela perde o nome de rodovia e ganha nome de avenida ou rua, enfim. Ela ganha o nome local, tá? Então, Avenida 9 de Julho. Vamos seguindo aqui pela 9 de Julho, que não é particularidade somente aqui de Salto, não. Temos 9 de Julho também em outras regiões aí. Se você que conhece alguma 9 de Julho fora da região de Salto, já coloca nos comentários aí, porque a gente é curioso. Eu nem te conto como nós somos curiosos. E o nosso celular hoje tá de plantão aqui, ó. Toda hora chegando mensagem, toda hora chegando aqui um probleminha pra gente resolver, né? Vamos aqui, avançando aqui pela 9 de Julho. Vamos seguindo aqui em direção ao centro. Aqui, à nossa direita, nós temos aí o cemitério, né? Cemitério Municipal. Avançando aqui em direção ao centro da cidade. 40 km por hora. Vamos ficar ligado aqui, né? Uma pracinha bonita aqui. Caldo de cana tá fechado. Tem uma igreja bonita ali, pessoal. Vamos ali, vamos ali dar uma olhada ali. Vamos ali dar uma olhada ali. Acho que aqui dá a mão, né? Dá a mão pra gente ir lá. Vamos pegar aqui a rua Campos Salles. É, tem uma igreja bonita ali sim, hein? Vamos ver se dá a mão aqui. A mão sim, ó. Rua Prudente de Moraes. Olha a igreja bonita aí, ó. Olha aí o cenário. Olha aí. Apagarzinho aqui. Tem carro atrás. Não dá pra segurar muito. Ok. Revitalização Largo São Benedito. É o nome desse Largo aqui. Tá? General Glicélio. Vamos pegar aqui a General Glicélio. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Posto Leão. Combustível até que não tá muito caro não, né? Tá dentro da... Da normalidade da região, né? Voltamos aqui pra 9 de julho. E parece que temos uma interedição lá embaixo, hein? Vamos lá visualizar. Vamos ver o que tá acontecendo lá. Região já central da cidade. Sem sem semáforo aqui. É o pessoal que tá fazendo manutenção aí na rede elétrica. Por isso que a gente tá tudo sem sem semáforo, ó. Troca de transformador. Viu ali o transformador do chão? Então aqui teremos que ter paciência aqui agora. Porque não tem semáforo. Aqui é tudo nu. No jogo de cintura, né? Ali até tá funcionando. Quanto é que tá aí, ó? A paçoquinha? É, um real. Um real? Um real pode dar, né? Isso. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho que trocar aqui. Dá duas aí. Pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Obrigado, hein? Nada, que agradecer. Valeu. Pessoal, compramos aqui a paçoquinha do senhor aí, que vocês viram aí na tela. Pra ajudar ele aí, né? Deixei o áudio rolando aí, pra vocês virem o preço, tudo direitinho. Vou saborear a paçoquinha daqui a pouquinho. Não custa nada, né? Vamos ajudar. Passando aqui pela região central, casa de cultura, informação turística, centro de cultura. Então, ó, bastante plaquinha marrom aqui na região, pessoal. Literalmente, tá? Muita plaquinha marrom mesmo. Parte do comércio aberto, parte do comércio fechado. Enfim. Vamos seguindo aqui com tranquilidade, mano. Se a gente cair aqui pra nossa direita aqui na Rui Barbosa. Vamos cair aqui à nossa direita. Virem da Rui Barbosa. Mais centro aqui, ó. Mais região do centro aí pra vocês. Devagarzinho aqui. Vamos descer nessa daqui agora. Vamos descer nessa daqui agora. Vamos descer nessa daqui. Vamos descer nessa daqui. Rua Doutor Barro Júnior. Então, avançando aqui. Centro. Hoje nós estamos rodando aqui só na região do centro aqui de... De salto, pessoal. Vamos descer na Floreano Peixoto. Seguindo aqui. Descer na Floreano Peixoto. Pizzer na Floreano Peixoto. Pizzeria nepolitana etioperia. Falei errado, não. Apenas li o que está escrito. Vamos descer na Floreano Peixoto. 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 O cartãozinho deu um problema no cartão. Então, nós voltamos aqui. Circulamos. Ah, é uma quadra, né? Circulamos aqui a quadra. Para mostrar para vocês novamente aqui. Esse trecho aqui. Para a gente poder não perder esse trecho importante aqui da cidade, né? Então, vamos lá. Pulamos a quadra aqui. Estamos voltando ali novamente. Então, vamos seguindo. Olha lá, ó. Trem Republicano Monumento à Padroeira e Parque de Lavras. Olha aí que tranquilidade, ó. Aqui nós estamos cruzando o Rio Tietê, pessoal. Isso aqui é o Rio Tietê, tá? É o Rio Tietê lá de São Paulo. Vamos finalizar agora nele aqui, tá? Aqui à direita que é o trem Republicano. A estação do trem Republicano que vem lá de Itu. Olha ali à direita. Está vendo aí? Estação do trem Republicano. E nós vamos entrar aqui, ó. Nós vamos finalizar aqui. Do ladinho aqui, ó. Deixa eu só jogar aqui. Ó, até o Rio Branco. Finalizar aqui, ó. Botar o carro ali mais na frente um pouquinho. Vou mostrar pra vocês ali o Rio Tietê. Está nessa sombra aqui. Bom, pessoal. Acabamos de descer do carro aqui. Vamos mostrar pra vocês ali o Rio Tietê. Vamos finalizar ali com a chave de ouro, né? Olha aí. Aqui é o Largo São João, tá? Largo São João. Aí está a história do Largo. Tá? Hotel Saturno, Posseba Tóia e tal. Aí está a história aí. Nós vamos aqui, ó. Vamos visualizar agora o Rio Tietê aqui na cidade de Salto. Dessa forma, nós vamos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro aqui na cidade de Salto. Tá? Ali, ó. Aqui é o Rio Tietê. Vamos chegando aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse é o Rio Tietê, pessoal. É o Tietê lá da cidade de São Paulo. Ele passando aqui, ó. Olha aí. Olha as águas. As águas calmas do Rio Tietê. Olha o cenário. Olha esse cenário. Na realidade, pessoal, aqui não é o Rio Tietê, não. Ele vai... Ele vai encontrar com o Rio Tietê. Esse aqui é o Rio Jundiaí. Corrigindo. As águas calmas do Rio Jundiaí, tá? Falei Tietê, mas não é Tietê, não. Vamos confirmar. Vamos falar as coisas da forma correta. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Área risco de... Eita! Área com risco de infestação de carrapato estrela. Transmissor da febre maculosa. Ao deixar esse local, realizou uma gestoria no seu corpo. Rapaz! Agora tá sério, hein? Vamos sair fora daqui, pessoal. Realiza pra ver se você não tá levando um carrapato. Fica a dica importante aí, ó. Pra você não levar um carrapato aqui no corpo aqui, né? É isso aí. Uma área bonita, mas... A prefeitura ali já... Tô até dando uma visualizada aqui, né? Vamos pegar um carrapatinho. Ainda bem que eu não sentei em lugar nenhum, né? Mas é isso aí, pessoal. Curtam mais um pouquinho as belas imagens da região. Justamente com essa notícia importante aí dos carrapatos, né? É assim, a gente vai descobrindo e vai informando pra vocês. É o que tem pra hoje, ó. Tem até um... Uma roça aqui, né? Olha aí. Olha o cenário. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.